Inscreva-se nos canais dos Immortal Logo, Immortal Logo Games e pegadinha com ele, brothers! M...I...S... Express Games, é a EggStore! E o que temos lá, Rodrigo? A EggStore é a minha loja, tem coisa de videogame pra tudo lado. É jogo do Pretenta Carta, é Xbox One, é Nintendo, é Playstation 3, é Xbox 360, é jogo de tudo que tem videogame com preços espetaculares. Deixas! E fica esperto caso você tá com uma super promoção surpresa, só quem entrar aqui nesse link vai saber, Rodrigo! Tô feliz com ele ter uma promoção... Então não perca tempo, entra aqui no link, fique ligado nessa super promoção que você só encontra onde? Na EggStore! Quem é o melhor preço da face da Terra e do universo? Paixão de videogame! E não quer esquecer o nome nunca? É só lembrar que é EggStore.com.br! Ai, você bateu muito forte, gelado! Estourou! Preciso! Tô logo às presenças, ô zo idiota! Começou! Olha o primeiro, maravilhas! Preparou, vai pro ar! Tô parado! Quebrada a televisão! Adivinha quem vai apanhar o galo? A cara de quem vai apanhar! Olha o sorrisão! Eu já dei as manhas de filmar a televisão! Novinha! Quebra tão chegando! Isso é chegando! Pode estar dançando! Pode estar dançando! Aventura cabeça! Jesus, quebrei! Quebrou esse vídeo de creme do meu amigo! R$100,00 no chão, R$175,00! Mas que barato! Olha lá! Parece uma bailarina! Vai crescer e já sabe o que vai virar! Parece um sapo! Papazão filmando! Olha que alegria! Acerta! Isso é muito bom! Isso moleque é um idiota! Eu não gostei dessa! Vai lá! Hadouken! Hadouken! Fica vendo! O pai parece que desmaiou! Hadouken! Hadouken! Fiquei! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Olha lá! Filha da bunda um! Filha da bunda um! Filha da bunda um! Dois! Gordinho! Gordinho! Safadinho de rosa! E? O viadinho de cabelinho que eu peguei! Aaaaaah! 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 Agora o que que é isso aí de ver, jogando tênis, amiguinho filmando, jogando tênis feliz na casa do amigo, vai ver lá, olhou, deu risadinha, vai aceitar, agora é ponto. Ah, cara, tênis, amiguinho filmando, jogando tênis, amiguinho filmando, jogando tênis, amiguinho filmando, agora sim, atitude e a tábua. Que beleza, neném, que beleza, neném, atitude, neném, que beleza, neném. Que beleza, neném. Olha as gostosinhas, mano, ó. Rádio é... Fai... Na bolsa da p***inha. Mini biscuitinha. Pode cair, pode cair. Pode cair, pode cair. Pode cair nada, eu tô arrancando o olho. Esse é Repetáculo. Opa! Conseguindo, Tobinha? Mas que me exigir? Que me exigir? Olha lá. É cheio das graças, né? Vai olhar, deu certo. Opa! Errou! Isso, vai lá, agora vai. Opa! 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 Isso é sensacional, é repetaculê! Gordinho preparou, a mulher tá ensinando... Errou! Agora é pra acertar, com precaução! Olha o rapaz do sofrão! Ó, ó, a mãozinha do cara do sofrão! É só o chute, quer ver, ó! Isso é sensacional! É Natal, família contente! Tem um presente de Natal, tá agitando, strike! É, muito bem, muito bem! Agora dá um presentão pra família de Natal! Presentão pra mamãe, cadê? Olha o tamanho do buraco na televisão! Não dá pra acreditar! Por que ela faz isso no Natal? Quem vai pagar a TV de 70 polegadas? Eu é que não sou! Ih, gente, faz um carinho nela! Vai que ela volta a funcionar! Obrigado por assistirem o Sweet Adam! Seus idiotas! Compre agora o Jogo Mundo Carifal Apocalipse! Muitas fases! Muitos poderes! Multiplayer! Tente tudo! Compre já o seu, rapaz! Tente tudo! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canal! Se inscrever no canal! Se inscrever no canal! Se inscrever no canal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!